A grandeza de Deus, ela é expressa pela luz do seu conhecimento, que está revelada ao mundo inteiro. Muita gente fala assim, ah, mas a Bíblia é um livro escrito pelos homens. Eu vou te fazer uma pergunta, seu estúpido. Desculpe a permissão de lhe dizer seu estúpido. E todos os homens escreveram onde? Não foi num livro? A Bíblia é o quê? É um livro. Quem escreveu os livros? Não foram os homens? Mas por que você crê nos homens, mas não crê na Bíblia? Ah, porque foram os homens. E quem escreveu os outros livros? Os homens. E quem estava nos homens? Você não sabe. E nos homens de Deus, quem estava neles? O Espírito de Deus. Então você não quer o Espírito de Deus, é outra coisa. Então você é mais do que estúpido. Você é ateu, você é incrédulo. Você é um ser que não se importa de perecer eternamente. Que não se importa com a sua pequenez, porque quanto os seus dias? No máximo 120 anos. E a eternidade? Que quando passar um quintalhão de ano, está só no começo. Com quem será? Um agravante. Será um lago de fogo que vai arder ainda com um chofre. Pá! Mas pastor, mas por que vai acontecer isso? Vingança dos que não conhecem a Deus. Então o conhecimento é algo extraordinário. As pessoas conhecem tudo dos seus ídolos. Do seu artista preferido, da sua cantora, do seu cantor preferido, do seu jogador preferido. ainda que eles no início tenham até fama, glória, honra, prestígio e depois caem em total desgraça. Aí você muda de ídolo, você vai buscar outro ídolo e começa a conhecer tudo de novo. Você lê livros e mais livros de grandes nomes, de grandes poetas, grandes escritores. Você lê tudo dos filósofos, professores. Ah, meu Deus, quanta coisa que você faz. Gasta seu tempo, se emprega no seu tempo e acredita. Ah, mas um Deus que fez tantos sinais prodígios de maravilhas. Um Deus que se revelou em espírito e em verdade e que manifestou o poder para defender o seu povinho escolhido, para mostrar o seu poder nesse você não crer. Não, não, não creio. Porque quem escreveu o livro, a Bíblia, foi homens. E quem escreveu os outros livros foi quem? Foi Deus? Então você vê que a incoerência, a insensatez e a loucura, elas são irmãs. O homem torna-se escarnecedor, incensato, louco, tirando suas próprias conclusões porque rejeita Deus. E porque ele rejeita Deus, também será rejeitado. E esta é uma alegria que eu carrego em meu coração em dizer para você que quanto mais você rejeita, você será rejeitado. E quanto mais você ama, você será amado. A escolha é sua. A vida é dois dias, um já está indo. Nas mãos de quem será o outro dia a sua eternidade? Isso é uma lógica, minha amiga. Ninguém pode fugir dela. Ao homem está ordenado viver uma única vez, vindo depois disso o juízo eterno. E a minha velha pergunta de 31 anos, nas mãos de quem está a sua vida? E aí E aí A CIDADE NO BRASIL